Fala amigos do Abastan, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, muito provavelmente esse vídeo tá saindo depois do Natal, então Feliz Natal pra vocês! E hoje eu vou tá fazendo a comparação que já me pediram algumas vezes, eu fiquei Pô velho, será que eu faço uma comparação? É uma comparação simples? Mas na verdade não é, e gera muita dúvida 50 HP, sim, 50 HP eu vou tá falando do Mercury Contra 60 HP, tá? Então bora dar uma olhada! Antes de começar o vídeo, peço pra vocês, tá bom? Segue a nossa lojinha aqui onde eu tô, a nossa lojinha Titã de D-Line Acessórios E também a Barco Titã que a nossa está lendo tudo no Instagram E peço desde já, se esse vídeo lhe trouxer um pouco mais de curiosidade Alguma coisa que você não sabia, clique em curtir e se inscreve no canal, beleza? Então agora eu vou tá falando de duas motorizações Dois motores muito próximos no quesito de potência São apenas 10 HP de diferença Mas distantes em vários pontos E um deles é o preço, né? Bom, vamos começar agora falando do preço Porque primeiramente todo mundo quer saber do preço, preço, preço Ah, o que é preço, preço? E sim, o preço é a primeira coisa que difere o 50 HP dois tempos, tá? Dois tempos, 50 HP é dois tempos da Mercury Contra o 60 HP quatro tempos da Mercury Primeira coisa, o 50 HP dois tempos que eu estou comparando Ele possui duas versões, tá? Comando à distância, logicamente Uma versão sem a utilização do Powertrim e uma versão com o Powertrim A diferença de preço da versão sem Powertrim para o 60 HP Temos uma diferença de 18 mil reais, tá bom? Falando de maneira, preços de avista, tudo aqui em Manaus Uma média de 18 mil reais E a utilização com o Powertrim, ou seja, o 50 HP dois tempos Topo de linha, mais caro com o Powertrim e tudo Tem os mesmos relógios de 60 HP, para vocês terem ideia Só muda o chicote É 11 mil reais a diferença Ele é 11 mil reais mais barato o 50 HP dois tempos Então já temos uma diferença aí Mínima de 10K É, meus amigos, 10K a diferença, já é uma diferença se pensar, né? Vamos falar agora da sua fabricação Muita gente não sabe, né? Mas isso aqui não é segredo para ninguém 50 HP é um motor Japão Sim, é um motor feito no Japão, tá bom? E o motor 40 e 60 HP, quatro tempos da Mercury É feito na China Sim, é um motor chinês Nossa, é chinês É chinês, o motor ele é feito Ele tem a sua parte de fabricação na China Tanto que você vai ver as caixas, as caixas dos motores 15, 30, 40, 50 É um estilo de caixa, que vem do Japão Motor 40 e 60 é outro estilo de caixa, que vem da China E os motores maiores, vem dos nossos amigos americanos, beleza? Então, tem essa diferença de fabricação Vamos falar outro quesito, que é o quesito de peso Isso é um quesito muito importante, que a pessoa não atenta Porque, se você tem uma embarcação que aguenta somente até um 40, 50 HP Se você colocar um 60 HP, ela vai ter grandes tendências a cavalgar Porque você vai estar colocando cerca de 40 quilos a mais na polpa da sua embarcação 40 quilos a mais na polpa, muda o centro de gravidade da embarcação Joga mais o peso pra polpa Faz a tendência dela cavalgar Porque temos um 50 em média, pesando aí um pouco, quase 80 quilos Por questões do cilindro do Power Trim, vamos estar falando assim 70, 80 quilos E vamos ter um 60 de 112 quilos, tá bom? A questão da tecnologia Se você pegar o com mais tecnologia Com o Power Trim, pô, ele não deixa a desejar Ele é dois tempos, usa o óleo TCW3 Beleza Mas, mas Ele tem autolube Lucas, o que é que é o autolube? Autolube, ele tem um reservatório direto no motor Que você vai pôr o óleo lá, entendeu? E este reservatório, ele mesmo vai fazer o gerenciamento, tá bom? Do óleo junto à gasolina Você não precisa ir lá e ficar colocando Então, essa particularidade do autolube que possui no 50 Já é uma tecnologia legal Os relógios são os mesmos relógios analógicos Tanto do 40 e o 50 As duas versões possuem Power Trim Então, logicamente, a tecnologia em si É a diferença do dois tempos por quatro tempos em principal Ou seja, um carburador São três carburadores Olha a diferença São três cilindros, este motor A tecnologia de três cilindros Com três carburadores Que eu vou já falar a partir de consumo Depois que isso dá uma diferença Contra quatro cilindros Logicamente, bicos e injetores Pois era um motor quatro tempos Isso é bom de pensar também Então, essa parte tecnológica É realmente grande A diferença mesmo é o dois tempos por quatro tempos, tá? Então, seja, beleza Lucas O peso ok Temos aqui também a questão de tecnologia Outro ponto que Infelizmente, a gente não tem de maneira prática e rápida De pegar é o torque Por que eu estou falando de torque? Ah, Lucas Você vai comprar um carro Você vai ver lá Seu carro tem tanto de potência Tantos quilos de torque Isso dá diferença Você pega, por exemplo Eu tenho um Up TSI Que é turbo Você pega um Up normal Você coloca lado a lado É o mesmo 1.0 Não, não é o mesmo 1.0 Mas é o mesmo tamanho de motor É o mesmo tamanho de motor Só que o turbo desenvolve muito mais Ah, porque ele é turbo Tem, mas por causa principalmente do torque Entendeu? Que o carro Por isso que os carros turbo 1.0 desenvolvem bem Porque tem um grande torque E o torque Como é que a gente verifica? Como é que a gente tem ideia de torque no mundo naval 1 tem o bloco 50 HP Menorzinho Tem um bloco de 700 cilindradas Mais ou menos 707 cilindradas Enquanto 60 100 mil cilindradas Ou seja, nós temos 300 cilindrados a mais por 60 Esqueça a potência 300 cilindrados a mais Isso aí resulta só em 10 HP? Não Isso resulta em mais torque Maior capacidade de deslocar peso De deslocar massa Então por isso você vê mais 60 embarcações maiores Entendeu? 60 já consegue pular para uma gama maior de embarcação Quer um exemplo? Nossa Vem Maxi Slim Nossa Vem Maxi Slim Dá para pôr uns 50 Ia faltar torque O motor ia conseguir desenvolver Mas para entrar em planeio mais rápido Ter aquela força inicial O 60 tem mais Então o diferencial é o torque do 60 HP Beleza? Outro ponto Consumo do motor Ah Lucas, estamos comparando dois motores que vão ter consumos parecidos Sim, um consumo parecido Logicamente o 60 ainda é mais econômico que o 50 Por que que o 50, diferente da gente falar dos 40 Que é dois cilindros, um carburador Por que que acontece? Você tem três cilindros com três carburadores Tem o fluxo e tudo lá Esses três carburadores Lógico, ajustado Sem estar desregulado Faz ter um melhor gerenciamento de combustível Entrada de ar Tudo no motor Então você consegue ter um motor mais econômico Eu não vou comparar ele com 40 Que o 40 tem arrancado melhor Não, estou comparando com 60 Então ele é mais econômico Um motor que você tende a 4.000, 4.500 Está gastando aí 10, 12 litrinhos por hora 13 litrinhos por hora Entendeu? No pau você vai gastar um pouquinho mais Vai chegar já a um consumo realmente Um consumo quase igual de um 40 Um pouco mesmo Mas quase igual de um 40 Enquanto o 60 você vai estar gastando também Seus 10, 12 litros Provavelmente na embarcação maior Ou seja, um consumo equivalente a uma embarcação maior Se fosse na mesma embarcação Até menos Enquanto por exemplo O 50 está gastando 12 Ele está gastando 10 Já é uma diferença de 2 litros E vale sempre lembrar Também tem a diferença do óleo TCW3 Você vai ter que utilizar o óleo TCW3 no 50 Ah Lucas, a manutenção do 4 tempos É mais cara Vai ter o filtro de óleo e tal E tal Cara Tem o filtro de óleo Mas tipo assim Cara, as peças Eu não sei vocês Mas tipo assim Peça de filtro de óleo de 60 Tem de menos de 200 reais 200 reais, 200 e pouquinho Então tipo assim Não acho É uma diferença que se tira rápido Na gasolina e no óleo Na minha concepção Mas isso aí Como a gente não tem computador de bordo Nessas embarcações Para ter um parâmetro corretíssimo Fica complicado Não tem computador de bordo Infelizmente são analógicos com o relógio Quesito de potência Vocês devem estar pensando Lucas, você vai falar de potência? Cara, potência Não tem muito o que falar Porque são 10 HP a mais É um desenvolvimento de HP a mais Só que Quesito Peso, potência Fica interessante Porque se eu for falar só de potência Você está ganhando 10 HP a mais Mas no quesito peso, potência É muito interessante Sabe por quê? A gente fez muito teste Com botes Solimões Por exemplo Com 50 e 60 E o 60 Cerca de andou Uma milha a mais Mais ou menos Deu 35 milhas Aquele barco Lógico Uma hélice Que veio padrão Não estamos colocando Hélice de corrida Hélice De corrida não Hélice para ter mais velocidade Nem no 50 Nem no 60 E o 60 Deu uma média de 34 milhas Por quê? Peso, potência O quesito peso, potência É lógico E eu lembro que Nas dois testes Tinham quatro pessoas no barco E se eu não me engano Nos dois testes Tinham quatro pessoas no barco Também Tanto do 50 e do 40 E deu uma diferença De uma milha Duas milhas Por 60 só Por quê? A gente também tem Mais peso lá atrás Gente São 40 quilos a menos Lá atrás Tá bom? Faz ter esse desenvolvimento Diferente Então isso é sempre bom Salientar O quesito peso, potência Tá? Mas eu também tenho que falar Para vocês 50 HP É brabo demais Meu amigo Pense no motor que anda Pense no motor que anda Se fosse para eu escolher Motor dois tempos Eu escolheria dois motores Ou eu pegava um 30 Porque o 15 Eu acho que ia faltar Então eu pegava um 30 Ou um 50 Pá Eu já ia Ou então se eu pudesse escolher Mesmo eu ia para os 50 Porque é um motor brabo Isso eu ia ter que falar É um motor que não deixa Desejar Cara É um motor Pô velho Anda demais Anda demais Anda demais Você que tem uma semi-chata Com um 30 E pô Quero pô Como anda a distância E tal Tava precisando um 40 Cara põe um 50 Velho Ah Lucas Mas e o 40 Mercury É o mesmo motor É o mesmo motor Diferenças práticas Assim Motor Aguenta pau Meu amigo Aguenta pau Motor 50 HP Então qual que é a minha conclusão Qual que é o veredito final Nesse vídeo Você deve estar falando Ah Lucas Você tem um 60 Você vai falar com 60 Não Cara Para ter o melhor custo Benefício Para um barco pequeno O 50 é muito bom Cara O 50 Na minha opinião O 50 é excelente Eu pago pau Para o 50 HP Ele é um motor Que tipo assim Anda muito Chega a ser econômico Logicamente 4.500 E tal Baixar a manete Tem que põe correndo Tem que beber né E nisso Ele é muito bom Agora se você Vem aqui Querer saber Ah Eu queria um 60 Será que eu baixo Para um 50 Se você Tem a capacidade Para um 60 HP Ponha Você vai ser muito feliz Você vai ter mais torque Você vai ter mais economia Tá bom Motor 4 tempos E tal Agora aquela pessoa Mais purista Mais simplista Que é um motor robusto Quero ter menos manutenção Ah Lucas Eu não vou ter problema De bico Não vou ter problema De bomba Não vou ter problema De isso Não vou ter problema Daquilo Se eu ficar Em dois tempos Fique em dois tempos São dois motores Ótimos Que eu acho Que é uma disputa Assim que É Não tem pão de correr É você pegar um carro 1.0 turbo E você pegar um carro 1.6 De categoria maior Aspirado Os dois Andam a mesma coisa Entendeu Lógico que o de categoria maior É mais acabado Tem mais coisa Mas 1.0 turbo É top Então esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Peço para vocês Manda o vídeo Para o seu amigo Se inscreve no canal Grande abraço Feliz Natal Vá com a sorte Invade Titã